Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Aula Aberta de Vinho, o podcast de vinho mais sincero da podosfera. Aqui a gente abre a boca e solta o verbo mandando a real sobre o mercado e a produção de vinhos. Eu sou a Jéssica Marinzec e há mais de 10 anos eu trabalho comunicando o vinho e levando ele para mais próximo dos consumidores. Minha experiência nesse mercado passou e passa pelos campos de marketing, educação e varejo. Nesse novo episódio do podcast nós precisamos falar sobre criação de conteúdo e eu decidi fazer esse episódio pois o episódio de número 4 dessa temporada que se chama Precisamos Falar Sobre Desmistificar o Vinho ainda está reverberando por aí, viu gente? Isso porque eu continuo recebendo mensagens de pessoas que me dizem algo parecido como, Jéssica, você não tem ideia de como eu abri a minha mente ouvindo aquele episódio. Gente, nesse episódio a gente quebra essa ideia de desmistificar o vinho com um argumento bem simples, mas é claro, se você quiser saber qual que é esse argumento, ouça o episódio de número 4. Daí que eu resolvi criar uma espécie de continuação independente desse episódio sobre desmistificar o vinho falando de criação de conteúdo na prática e como eu crio a estratégia, me organizo e analiso o que vai sair na única técnica ou de coisas que eu já fiz no passado. Então bora falar sobre criação de conteúdo? Olha, vou abrir um parênteses aqui que eu tô me recuperando de uma gripe, então eu estou um pouquinho entupida, tá? Mas bora lá. Vamos falar, começar, na verdade, pela fase 1 do que qualquer pessoa deveria fazer antes de criar qualquer conteúdo. Se você pensa que eu tô falando sobre, será que você faz um post de Malbec e de Cabernet Sauvignon? Você tá, meu, redondamente enganado, enganada. A primeira coisa a saber é conheça-te, conheça a sua marca e conheça o seu público. Você pode até pensar que eu tô te vendo no molhado falando sobre isso, mas para um pouco pra pensar, pois essa primeira parte, ela vai muito além de saber se seu público gosta de vinho suave ou seco, apesar disso ser essencial. Você precisa responder a seguinte pergunta. Quais temas meu público gosta? E, cara, vai no brainstorm real. Eu tô falando para além do vinho. Coloca tudo. Mesmo aquilo que você acha que não pode. Brainstorm não tem essa coisa de podar ideias. Dessa lista, tira aquilo que faz sentido pra você, caso você seja a sua marca mesmo, né? Ou pra sua marca. E aí, você vai ter o seu território de marca. E, gente, é bem mais aprofundado e pode tomar muito mais tempo esse processo do que eu tô falando aqui, né? Mas, sabendo quais temas seu público gostaria de acompanhar, fica bem mais fácil depois você fazer o teu planejamento. Mas, me diz aí, o que você pensou? Ah, meu público gosta de gastronomia, de viagens, de memes, de empreendedorismo, sei lá, né? E aí, quais sub-temas existem dentro desses grandes temas? Então, se é gastronomia, é uma receita, é um faça-você-mesmo, é um rios. Ou é uma dica de harmonização. Se for viagem, é um roteiro de viagem pra uma região vinícola. Dicas de vinícolas pra visitar numa região, por exemplo. Melhores vinhos da região X ou Y. Cara, é sem limite, assim, né? Então, o seu território de marca é aquilo que vai te dar sempre munição pra saber o que postar. Belezura? Esse daqui é o de número 1. Bora ali pro de número 2, que é crie uma linguagem sua. Olha, jargões, gírias. Se a sua marca fosse uma pessoa, pensa assim. De preferência, alguém famoso pra ficar muito marcado. Quem seria e por quê? E aí, você começa a prestar atenção. Como que essa pessoa fala? Como que essa pessoa se comunica? Cara, você não precisa ver a Ivete Sangalo pra saber como que ela é na hora que ela tá falando, né? Eu peguei a Ivete Sangalo porque, pra mim, ela é a pessoa, talvez, mais conhecida ali dos brasileiros. Mas não somente pela voz dela, né? Mas a forma como ela se fala é muito característica da personalidade dela. Que é uma personalidade ativa, né? É dominante. O mesmo com o Mano Brown, assim, o jeito como ele fala é muito característico da personalidade dele. Isso, dentro do mundo da marca, é o tom de voz da sua marca, né? Ela não precisa ser formal demais, se você não for muito formal. E não precisa ser descolado demais. Parece que você tá tentando ser muito descolado, né? Então, quais jargões, inclusive, quais ícones a sua marca vai usar? É um coraçãozinho vermelho? É um coraçãozinho verde, roxo, que tem a ver com a cor da sua marca? Tudo isso parece que é bobeira, mas são detalhes que vão criando a sua marca. E quando as pessoas começam a bater o olho, elas relacionam. Ah, é marca tal. Ah, é o fulano de tal que tá falando. E isso é sempre o detalhe, né, gente? O detalhe que faz toda a diferença. Olha, a minha dica de número 3 é alimente-se de muito conteúdo. Gente, do nada, a gente não consegue tirar absolutamente nada, né? Do nada só tem nada. Por isso, o tal bloqueio criativo, por mais que seja real, também pode ser driblado através de ações como uma boa pesquisa. Veja conteúdos de outros segmentos, seja no Instagram, no TikTok, no YouTube. Mas, Jéssica, você vai me falar, né? Eu não tenho tempo para essas coisas, amada. Tudo bem, né? Mas se você quiser fazer conteúdos para além, criativos, você vai precisar se alimentar. Porque como eu disse no começo, do nada não sai nada. E você precisa treinar o seu cérebro, o seu olhar para esses conteúdos talvez mais criativos. Porque senão você vai ficar no feijão com arroz, né? A criatividade, ela é algo que você alimenta. Se você continuar fazendo mesmo, você vai, o seu conteúdo vai ser a famosa planta do BBB, né? E até você pode parar desse podcast, porque a gente vai te dar mais dicas de coisas para fazer. Porque isso é importantíssimo. Se você acha que conteúdo é um negócio que vem com uma receita de que está pronto, e eu vou pegar essa receita e só replicar, você está muito errado. Tem gente que faz isso, obviamente, mas não se destaca dentre os conteúdos. Os conteúdos que mais se destacam são aqueles criativos. E essas coisas, elas vão tomando tempo. Por isso que eu até falei do brainstorming. Faz brainstorming, ou toró de ideias, que eu gosto de chamar, de uma forma totalmente descompromissada. Então, se alimenta. Vai olhar as marcas de carro. Vai olhar outras marcas de bebida. Talvez até como a Red Bull, por exemplo. Vai olhar marcas de roupa, de cosmético. Vai se alimentar de outros conteúdos. Minha dica de número 4 é seja a louca ou o louco da estética. E, cara, esse aqui talvez seja o mais difícil, né? Porque exige que você também talvez tenha uma câmera ou um designer. E eu sei que esse é mais duro. Mas é importante a gente colocar, a gente ter um mínimo de cuidado com a qualidade da imagem que a gente coloca nas nossas redes sociais. E que ela tenha a cara da sua marca, né? Que as pessoas olhem e falem, caraca, eu sei que essa é a marca X, né? A gente consegue olhar uma marca e ver um post ou qualquer outro conteúdo. E a gente sabe quando foi o Nubank, por exemplo. O Nubank tem uma identidade visual muito marcada, né? Se você não tem dinheiro para contratar um designer, por exemplo, não tem problema, não. Pode fazer no seu Canva da vida, né? No Canva ali, é gratuito. Mas tente manter uma padronização. Ah, Jéssica, você está falando que meu Instagram tem que ficar tudo idêntico. Não, mas você precisa ter alguma coisa que mostre que ali está a tua marca. Seja uma cor, seja um filtro, seja uma forma de tirar foto, mas isso é super importante, tá? Eu tenho visto muita gente bacana por aí e que faz um design mega característico da marca. E eu vou citar aqui. Um deles é o Jaé Vinhos, do Rio de Janeiro. Procura ele no Instagram. É o Jaé. Eu acho a comunicação dele muito redondinha, muito redondinha mesmo. Bem característico da marca dele. E ele se comunica do jeito que ele é. O carioca ali da gema é muito, muito legal. E, claro, tem uma outra turma, que é a turma do Gira Vinho, que é um bar de vinhos em BH, que tem um conteúdo no Instagram que é um show à parte, assim. Eles são um bar de vinhos, mas o conteúdo que eles colocam no Instagram é bonito de ver, é divertido. Tem umas fotos bem legais. Então, dê uma olhada. Gira Vinho. E, cara, uma dica, assim, que eu preciso dar pra você, parece besteira, antes de tirar qualquer foto, lembra de limpar a lente da sua câmera, por favor. Bom, a quinta dica é o programe-se. Eu adoraria que a gente falasse o noronha em ser aqui, né, e fim de papo, mas não, meu amor. Ainda tem coisa por vir, tá? É hora de colocar tudo isso que a gente falou aqui numa planilha. E eu sei que a palavra planilha pode deixar de cabelo em pé, mas fica tudo bem organizado. Eu sou um pouquinho meia louca das planilhas, tá? Se for aquelas planilhas online, então, maravilhoso. Porque se você tem alguém te ajudando, todas as pessoas têm acesso e a comunicação fica mais fácil. Então, cria ali um calendário mês a mês. Idealmente, se você puder sentar e fechar o mês, melhor ainda, né? Você não precisa postar todos os dias se você não quiser. Mas tenta, no mínimo, por semana. Sabe, sentar e definir o que você vai postar. E é bem legal, às vezes, manter uma cadência do tipo. Ó, toda segunda-feira eu vou postar um meme. Toda quinta a gente vai falar de um vinho da vinícola ou da loja. Né? Toda sexta-feira a gente vai dar uma dica de harmonização. É como se fosse uma programação, né? De um programa, né? Um programa de televisão tem uma programação, né? Toda, sei lá... Eu era... Na adolescência, eu via muito desses programas de mulher à tarde, né? Porque estudava de manhã. É... Na adolescência, é... E aí, tinha. Toda quinta-feira ia o neurocirurgião. Toda sexta era dia de, sei lá, lamberóbica. Mas você cria essa cadência, fica também mais fácil de você criar o seu conteúdo. Você precisa ficar preso a isso? Não. Mas eu tô te dando dicas de como você é construir conteúdo da melhor forma. Se você sabe que toda segunda-feira é um dia de meme, sei lá que seja, sua cabeça já vai trabalhar nesse sentido. Se você sabe que toda sexta é dia de harmonização, você já vai atrás de receitas, por exemplo. Quanto mais antecedência, melhores conteúdos você vai fazer. Porque você tem mais tempo de preparo. Beleza? Vamos pra dica de número seis, que é análise. Ou analise. Gente, conteúdo não é festa junina pra você perder o freio, tá bom? Você tem que ver o que performou melhor. Foi vídeo, o Rios. Foi carrossel. Foi uma foto. Foi conteúdo mais técnico. Foi conteúdo de produto. Foi um meme. Com o tempo, você vai perceber que você vai precisar de réguas distintas pra macro temas distintos. Por exemplo, posts com foco em viralização, como memes, eles precisam sempre performar melhor, né? Assim como os posts educativos. Porque a galera gosta. Ah, vamos falar sobre a uva. Dez curiosidades sobre a Malbec, né? Esses posts, em geral, eles vão performar melhor do que um post sobre uma promoção ou um produto, por exemplo, né? Porque as pessoas se relacionam mais com o meme, mais com o conteúdo. O lance aqui é equilibrar. Falar um pouco de cada, testar, analisar, mudar a rota, né? E claro, não desista, né? Você pode achar que você... Seu impacto é baixo. Mas lembre-se, as pessoas criticam a gente na frente de todo mundo, né? E quando te elogiam, elas te elogiam no privado. Então, se você acha que seu impacto é baixo, cara, pense duas vezes. Tem gente que vai estar esperando o seu conteúdo, tá bom? E sempre, sempre pare pra analisar. E se possível, mude a sua rota. Cara, fala sério. Isso aqui não foi nem um podcast, né? Foi uma consultoria quase, uma mini consultoria. Mas ainda não acabou não, meus amores. Tem ela, não é verdade? Kelly Bergamo. Kelly, fala um pouco pra nós sobre a tua rotina de criação de conteúdo. O que você tá achando desse tema também? Oi, Jéssica. Acho super legal a gente voltar pra esse tema muitas vezes, por diferentes viés. Pra mim, criação de conteúdo não é só sobre o criador de conteúdo assim nominado. Mas é sobre uma vinícola, uma importadora que também fornece informações relevantes. Um educador que divide um pouquinho do que ele sabe ali na sua rede social, no seu site, com seus alunos, de uma forma a criar uma comunidade, um respeito, que demonstra sua autoridade sobre determinado tema. Um ponto importantíssimo, seja qual for o viés pelo qual você comunica o vinho, é você saber transcrever essa informação. Existem pessoas incríveis, com muito conhecimento, mas que, infelizmente, não têm a capacidade de se fazer entender pelos outros. Exatamente porque tem uma linguagem, às vezes, muito rebuscada, muito técnica, e isso diminui muito o alcance dessa informação, ou torna ela um pouco cansativa pelo meio utilizado. Dentro de uma rede social, a gente sabe, é muito mais importante você ter objetividade, falar claramente sobre os temas e tudo mais. Eu, muitas vezes, gosto de falar sobre temas atuais, sobre coisas que eu leio em publicações internacionais, mas sei que, no meu caso, onde eu tenho muitos alunos me acompanhando, e também pessoas que admiram o meu trabalho, que gostam da forma como eu escrevo, eu preciso transportar isso para a realidade do vinho no Brasil. Então, não adianta falar muito sobre um determinado tema quando a pessoa não se sente parte dele. Eu acho que esse é um ponto muito, muito relevante na hora da gente criar um texto ou qualquer outra coisa. Sobre aquilo que você falou a respeito das fotos, da produção, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu vejo que muitas pessoas que comunicam vinho fazem de uma forma tão comercial, tão travada, tão desenhadinha, que aquilo perde um pouco da humanidade. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais livre quanto a isso. Obviamente, você não vai colocar uma foto tremida, bebaço, enfim. Isso não vem ao caso. A gente já comentou, inclusive, sobre o comportamento de profissionais do vinho em outro episódio. Mas eu acho que tem que ter um pouco de humanidade, de realidade. Às vezes, a gente se emociona com uma determinada situação, uma coisa, e daquilo pode nascer um post não previsto. Então, aquelas pessoas que fazem tudo da mesma cor, que tem um alinhamento, às vezes me cansam. Porque você vê que, realmente, a pessoa age conforme o que ela pensa, que o algoritmo vai pensar dela, e não com o que a sua comunidade deseja. Esse é o meu jeito de trabalhar. Inclusive, uma experiência pessoal, no início da pandemia, eu participei de alguns cursos, gasto uma grana de marketing digital, que me apresentaram muito pouco. Porque eu acabei entendendo que não existia fórmula mágica para comunicar qualquer coisa, fosse vinho, roupa, enfim, horóscopo, o que eu quisesse fazer. E existe, sim, a forma como eu criaria esse senso na minha comunidade. Então, ah, às 18 horas é melhor post, é meio-dia, enfim, depende do seu público. Então, a gente tem, sim, que se preocupar é com o que o nosso público quer ver, como a gente pode ser importante na vida dessas pessoas, como a gente pode acrescentar algo que as pessoas não tinham ideia. E é isso, a gente volta daqui 15 dias com mais episódio. Um beijo. Bom, maravilhoso, né? Aquelinha sempre muito pragmática, muito certeira, gosto demais dos comentários dela, óbvio, e eu espero que você também se beneficie, porque ela deu dicas essenciais, tá? Como ela mesmo falou, gente, não tem regra, construa a sua forma de fazer conteúdo. Gente, é isso. Eu espero que nessa edição do podcast a gente tenha te ajudado na sua missão de criar conteúdo certo para a sua audiência. Você quer falar com a gente? Então, manda mensagem lá no Instagram, arroba vinhosúnica, ou meu, arroba jessicamarinzec, ou daquelinha, arroba kellybergamo. Para você saber mais sobre vinho, acompanhe os conteúdos da Única, direto no portal, www.vinhosúnica.com.br. Nesse podcast, nós usamos o conteúdo do blog da Rock Content, rockcontent.com.br. Obrigada, e até o próximo podcast. Tchau! E aí O que é isso?